A reunião do Partido Social Democrático PSD aconteceu na sede da Câmara de Vereadores de Linhares. Centenas de pessoas compareceram ao encontro. Além do lançamento dos pré-candidatos a vereador, o atual vereador, doutor José Cardia, se apresentou como pré-candidato do partido à Prefeitura de Linhares. Eu sou pré-candidato a prefeito pelo nosso partido. Estamos muito empolgados, muito animados. E quero a Deus que essa pré-candidatura seja confirmada durante o período que vai chegar a eleitoral. Linhares precisa de sangue novo. E estamos aí para trabalhar para o Linhares. Uma nova proposta do PSD para toda a região aqui? O PSD quer conversar com as comunidades. O PSD não quer chegar com livrinho cheio de propostas e entregar, não. O PSD vai conversar com a comunidade, com as entidades, para saber o que realmente o Linhares quer do PSD na Prefeitura de Linhares. Você como legislador já conhece também os déficits do município. Qual é o principal ponto em que você vai trabalhar como pré-candidato e depois como candidato? Saúde, educação. Educação e saúde. Essa é a grande meta, é o que o povo linhares quer. Melhorar a educação e melhorar o sistema de saúde do nosso município. Convidado de honra, o deputado estadual Enivaldo dos Anjos falou sobre a pré-candidatura de Cardia à Prefeitura. Olha, eu vejo com muita expectativa a nossa disposição do lançamento da candidatura do Cardia, com esperança de que ele tenha um bom resultado e faça o que ele tem feito por Linhares, pelo fato dele ser a pessoa que é respeitada e bem recebida por todos aqui em Linhares. A gente está com muita esperança de que tudo dê certo e vamos organizar uma campanha boa e forte para a vitória dele. Vai prevalecer bem mudanças, quer dizer, tem tudo para que aqueles que nunca foram eleitos para o cargo que vai disputar tenham sucesso. É o caso aqui de Linhares que a gente espera que a população de Linhares está querendo mudança e mudança aqui em Linhares é com Cardia.